Às vezes, a gente nunca enxerga o que a gente faz de negativo para o outro, né? A gente só enxerga o que a gente recebe. E, às vezes, o outro está se sentindo desrespeitado, está se sentindo não amado, está se sentindo não acolhido. E homens não se comunicam como a gente se comunica. Eles não ficam tendo DR, contando para as amigas, igual a gente faz isso. Então, você imagina o tanto de coisa que eles devem guardar do coraçãozinho deles, igual um baú. Os desrespeitos, as sensações negativas, o tanto de coisa que eles absorvem e não falam nada para ninguém. Eles não fazem igual a gente que vai olhar para isso com o terapeuta, facilmente, com uma amiga. Então, a gente tem que ter mais sabedoria para lidar com as nossas questões.